A Dinamarca, Josep Junior, Gori e Gori de bicicleta, aí está o sinal de alívio para Gori, ele que de bicicleta faz o golo 300 pela seleção italiana, a ser aqui abraçado por Giordano e também Marinai, aí está, sinalética, 3, mas são 3 centenas para Gori. Vamos rever aqui o belo golo de Gori, a sinalar da melhor forma o golo número 300 pela seleção italiana da Futebol Praia. Parabéns também a Gabriele Gori, um feito verdadeiramente fantástico, o número de golos pela seleção italiana.